Bem antes disso, pô. Muito bem antes, na época que ele jogava Top Guia. Ah, ele jogava também? Ele jogava nunca mais, ficou traumatizado. Eita, pega... Não sabe dirigir? Não, ele era novo, acho que até hoje, né? Mas na época, pelo menos ele tinha coragem, né? Mas depois, alguma vez, correu. Sumiu do mapa. E assim não vira. Tô abrindo aqui de novo o jogo, o último fechado. Não, tranquilo. Tempo atrás ele tava postando um videozinho com um monte de dinheiro na mão. É verdade. É! Tomei o Monchray perfumado, um horário expulso. Então... Fica feliz, pô. Já achei muito estranho e achei muito bem. Tchau... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 19, 25, 3. 13. 19, 25, 3... 13. Vou resistir o Dark É melhor mandar figurinha do que mandar áudio Eu vou ter que entrar nessa também, não vou resistir Mas não existe alguma... Essa aqui Eu tenho a pera briga Não é torta Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Foi uma nação Feira Eu計 Short Vou ser especial Enfim Eu vou cortar aqui, eu vou cortar mais Sabe o que tem que fazer, Abinho? Tem que entrar numa comunidade do Bomberman aí na skin aí Aí é rapidão que eu acho como pra jogar Jeste, eu falei que vai esperar no DC, não é? O computador dele não funciona? Não, ele falou no Facebook